Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de eu morro de saudades Tem muito de nós dentro de você Eu morro de saudades Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Eu morro de saudades Sem você aqui Eu gostaria que vocês nos ajudassem A carregar essa saudade que cada dia pesa mais aqui dentro do coração Cante conosco Cante conosco mais uma vez assim Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Abertura